Olá, eu sou a Patrícia e trabalho no Colégio Salesiano Itajaí há 16 anos. E eu faço a diferença quando eu acredito numa educação que transforma e que forma alunos conscientes, felizes e protagonistas de sua própria história. Eu faço a diferença quando o meu aluno faz a diferença na sociedade onde ele está inserido.